Essa casa aqui que a gente está alugando, né? Fala aí, gente. Porque a outra está muito pequena. A outra está muito pequena. Aqui, ó, gente. E aqui está minha mãe. Aqui está. Ah, o nosso primeiro trabalho, a Vitória. Deixa eu mostrar a frente, né? Tinha a caba d'água, né? Aqui a frente, gente, olha. Ele estava vendendo e agora vamos ver. Será que a placa tem um ponto de comércio na frente, mas tem que pagar mais para poder, se quiser, mexer. Olha, aqui tem o lixo, graças a Deus. E aqui está a entrada. Ela é bem maior do que onde eu estava, porque eu estava em três cômodos. Tala, cozinha, banheiro e quarto. E minha mãe vinha com as meninas e estava muito difícil. E a família do Eric também aqui é de fora. Olha aqui, essa casa é bem maior. Olha aqui, gente. Mais de fora. Vitória está abrindo ali. A porta eu vou mostrar. É, vou mostrar aqui. Olha aqui, está tudo sujo. Olha o cocô, cara. Tudo sujo aqui. Aqui está a frentezinha. Aqui perto mesmo. A gente andou um pouquinho para chegar até aqui, tá? É perto. Depois eu vou mostrar daqui até lá, né? Aqui tem... Abriu, não, né? Aqui tem um beco, olha. A mãe já está lá na frente. Tudo sujo, tá? Aqui tem um beco. Tem uma escada que vai ser ali em cima. Olha, é bem grande aqui. Ali em cima vai ser o meu cantinho para eu gravar meus vídeos, meu escritório, meu lugar e minhas bagunças. Aqui, isso que eu vou mostrar para vocês. Subir minhas escadas. Depois eu descer na cozinha. Porque eu precisava desse espaço. Há muito tempo eu estava pensando já em mudar. Mesmo aí, com seus problemas, onde eu já estou morando. Resolvi, olha. Ajeitei esse quarto aqui que eu vou dar uma arrumada nele para a gente ficar. Tem um banheiro aqui que está todo sujo também, eu não lavar. Tem dois banheiros para essa casa. Nem ele. Tem um banheiro lá embaixo e esse piscinho no cômodo aqui. Vou lavar. Aqui, olha. A gente vai dar um jeito aqui que aqui vai ser o lugar de eu gravar vídeo. Vou colocar a lâmpada aqui. É, já tem lá. É um ventilador com a lâmpada. É, mas a gente tinha. Eu tenho mesmo ventilador. Eu tenho mesmo ventilador e eu vou colocar só lá. Que isso. Eu tenho medo de... E aqui, olha, gente. Olha a vista ali. Cadê? Olha a vista ali. A vista ali não é aquela telhada em cima? É, exatamente. É, quando eu pular a paraquedas vai dar para ver de um minutinho, né? Bom, deixa eu descer aqui para nós começar a gravar essa casa logo. Gente, vamos mudar logo. Deixa eu descer essas escadas aqui que vai ser o meu cantinho para gravar vídeo para a minhas coisas. Vídeo não. Vou gravar vídeo. A Vitória que falou vidiar. Eu vou vidiar. Olha a bagunça, gente. Está muito alagando. Olha, tudo sujo. Vou colocar a churrasqueira aqui. Aqui é a cozinha. Olha, tem esse negócio aqui que eu vou utilizar ele lá em cima também para colocar minhas coisas. Aí tem aqui esse armarinho. Tudo muito sujo. Vendo, olha. Muito, muito sujo. Aqui tem essa pedra aqui que vai ajudar muito, né? Que divide. É. Tá, vou lá agora. Aí aqui vai ser a cozinha, né? Olha, aberta. Vou colocar o fogão. Isso. Aqui, gente. Aqui é tipo uma área de serviço, né? Tem o tanque aqui. Eles deram uma melhoradinha reformadinha. Tem essa dispensa. É, para me desenhar. Eu desenho muito bem. Vamos lá, Vitória, abriu a casa. Vamos lá. Aqui tem essa porta aqui. Minha mãe está lá já. Ela não vai varrer tudo. Dá uma lavar. Vamos lá. Está lá. Grandona, né, Vitória? Só não tem nada para colocar dentro. Espera aí. Ó, aqui o ventilador tem essa luz. Cadê? Ali o traduz ali. Isso. E é bem grande. Aí, gente, lá na outra casa quase não tinha tomada. Toda hora o computador estava ligando. Aqui tem bastante. Graças a Deus. Olha lá a outra. Vamos mandar rapidinho que a bateria está acabando. Aqui está rapidinho, rapidinho. Aqui está o banheiro, gente. Todo sujo também. Tem uma partida engraçadinha para tomar banho. Olha aqui. A parte de tomar banho. Tá? Aqui. Vem colocar o chuveiro. Estou indo agora, Vitória. Aqui está o banheiro. Vou colocar o espelho. Tudo sujo. Não tem lâmpada. É, esse quarto aqui é onde minha mãe e as meninas vão ficar. Não tem lâmpada. Elas vão ficar aqui quando vier na minha casa. E os parentes do Elas também. Nesse quarto. Tem três quartos aqui. O quarto lá do fundo que vai ser onde eu vou. Vai ser meu escritóriozinho. Para eu gravar vídeo. O meu quarto lá. E aqui é o meu quarto, gente. Espera aí, Vivi. Aqui vai ser o meu quarto. É bem grande também. Está vendo? Aqui. Eu vou deixar ele. Eu só não vou ligar. Aqui, gente. Está vendo? Bem bonitinho aqui. Está vendo? Aí. Aqui. Está vendo? Tem essa janela aqui que eu não consegui nem fechar. Isso. E ali está o corredor que vocês viram. E aqui vai ser o meu quarto. Tá? E agora vamos lá ver o resto antes que acaba a bateria. Ah, já mostrei aqui, Vitória. Já mostrei tudo. Assim. Já mostrei no em cima. Olha lá. É a porta. É a porta fechada. E lá fora. Então, aí está todos os cômodos, né? Aqui. Lá a sala. Aqui. Aqui o quarto. Vai ser de hóspedes. Não. De a minha mãe e a família dela ficar. Aqui vai ser o meu quarto. Então, dois quartos. Sala. Esse banheiro. Então, um, dois, três, quatro. Esse corredor. Essa área aqui. Vai tomar um ar fresco. Aqui vem para a cozinha. Espera aí. Só um pouquinho. Aqui vem para a cozinha. Vocês já viram já? Que tem mais uma área aqui. E ali a área de serviço. E a escada com o quartinho. Meu, pode ficar lá, Vivi. Olha aqui, gente. Eu vou lavar a casa. Muito bem. E vou ligar. Todo mundo vai ajudar. Só que eu já tinha falado. E tudo bem que está aqui. Essas casas. O Deus vai olhar para essas casas. Para ter muito, muito abençoado. Ser muito abençoado aqui, né? É. Muito abençoado. Mas vão divertir muito nessa casa, né, Vitória? É. Eu vou pegar. 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 Agora vamos lavar a casa. Vamos lavar. Vamos lavar. Tchau. Aqui, ó. Nós estamos aqui jogando água na parte de cima. A Vitória está ali. Tá? Aqui jogamos bastante água já. E agora eu vou lavar o banheiro aqui. Minha mãe já está lavando embaixo. Ó. E agora eu vou lavar o banheiro aqui. 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 Tchau.